Estamos destruídos, estamos de pé Não caminhamos pelo que vemos E o que nos move é o que nós cremos Nós somos a igreja Vivemos por trás, estamos de pé Por seguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Estamos de pé Não caminhamos pelo que vemos O que nos move é o que nós cremos Nação, nação solta Somos a igreja Vivemos por trás, estamos de pé A perseguição não parou A igreja, o poliseu não parou A igreja, os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor A perseguição não pode crescer